Esta é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava, sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim Quanto tempo eu esperava você Fingia que me amava, sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim Uai, seu app de vídeos curtos